Fala aí, tropa! Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos aos seguintes fatos. Estouro a guerra na fronteira do país. Contrariando o imaginário popular, a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai não é a principal rota do tráfico de drogas comercializado ou que transita em nosso país. O caminho mais utilizado é um pouco mais ao norte, na fronteira seca entre a cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, EMS. Foi lá que houve mais um capítulo sangrento da guerra entre as organizações criminosas brasileiras. No dia 27 do mês passado, o médico e vice-diretor de uma faculdade paraguaia, Sandro Arredon, assistia a uma corrida de motocross da qual participava seu filho. Durante o evento, um grupo estimado em mais de 10 gangsters o matou em meio a um tiroteio quase rolio de ano. Aparentemente, ele não era o alvo dos homicidas, mas, sim, Fernando Almedo, um piloto de helicóptero que também via corrida e que estava com dois guarda-costas. Esse episódio não foi o primeiro e, possivelmente, não será o último da guerra que dividiu o mundo do crime brasileiro. As relações entre as duas maiores organizações criminosas do país, Comando Vermelho, CV e Primeiro Comando da Capital, PCC, nunca foram exatamente amistosas. Há quase uma década vivem se estranhando. No início, disputavam os mercados locais em algumas cidades. Essa rivalidade provocou várias mortes, mas ainda não era um rompimento declarado. Em junho de 2016, a guerra esquentou. O principal intermediário do tráfico de cocaína na fronteira paraguaia, Jorge Rafaat, havia sido assassinado. Sua execução também foi cinematográfica. Um grupo utilizando armamento de guerra e artilharia antiaérea, fuzis e uma metralhadora Browning M2.50, transformou o jipe blindado de Rafaat em um queijo suíço. Até hoje existe uma disputa sobre quem teriam sido os mandantes, o PCC ou o Comando Vermelho. Seja quem for, após esse homicídio, a rota ficou nas mãos do PCC, mais organizado que o rival, que conseguiu assumir o espaço vazio criado pela morte do atravessador. O CV ficou no prejuízo. Esses eventos deram início a inúmeros conflitos por todo o Brasil. Não é à toa que os anos de 2016 e 2017 estão entre os mais sangrentos de nossa história. Enquanto nas cidades ocorria a disputa pelos pontos, houve biqueiras. Na fronteira a situação também não ficou tranquila por muito tempo. Houve uma série de mortes de membros ou aliados da ambos os grupos. E a polícia paraguaia fez várias prisões de chefes locais, inclusive de líderes das duas organizações criminosas. Contudo, isso não adiantou muito. A cocaína boliviana continua vindo através daquela região, bem como a maconha paraguaia. A grande questão, porém, não são as drogas em si, mas a mortandade que cerca a sua comercialização. No Nordeste, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em vários outros estados, os criminosos continuam se matando e trocando tiros com a polícia. Enquanto isso, a população permanece refém dessa guerra. Cada vez mais pessoas ficam no meio do fogo cruzado e acabam sofrendo o destino do médico paraguaio. Os únicos locais onde o tráfico não causa muitas mortes são em estados como o de São Paulo, onde um dos grupos rivais tem hegemonia. No ano passado, a disputa arrefeceu em várias regiões. E um dos indícios de que isso aconteceu é a diminuição do número de homicídios. Apesar de as contas ainda não estarem completamente fechadas, houve uma queda de mais ou menos 12% no número de pessoas mortas no país. O problema é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que a guerra ficou menos sangrenta. Nenhum dos organismos de inteligência criminal foi capaz de prever esse resultado. Será que PCC e CV fizeram uma espécie de armistício? O raciocínio de muitos especialistas foi nessa direção, afinal os traficantes não lutam pela glória ou ideologia, mas para controlar pontos e rotas e, assim, ganhar mais dinheiro. E matança chama a atenção da polícia e provoca fuga de clientes, diminuindo o lucro. Veja o caso paulista, onde o PCC não quer confusão perto das biqueiras e mantém a população que reside próxima a elas sob controle. Nada de ficar roubando na região ou de marido espancando a esposa. Reza a lenda de que quem faz isso é advertido ou mesmo disciplinado pela organização. Acabam nos chamados tribunais do crime. O que nos leva de volta à morte do professor de medicina? Se eles preferem a paz e estabeleceram algum modus vivendi, por que o atentado contra o piloto? Parte da imprensa local diz que ele era ligado a Rafaat. E se realmente era, por que tentar matá-lo agora? Lembrando que ele estava com dois guarda-costas num evento esportivo. Ele sabia que tinha um alvo pendurado nas costas. A resposta a essa pergunta ainda está distante. Na prática, a única coisa que temos são suposições. Ninguém faz a mínima ideia do que está acontecendo nos bastidores da guerra. Os únicos que podem responder são os que pagaram a empreitada, mas até agora, pelo que sabemos, ninguém foi preso. Enquanto isso, resta torcer para que seja um caso isolado, porque ninguém quer que a guerra recomece e que batamos, novamente, mais recordes no número de homicídios.